Passar roupa, gente. Passar roupa também é novidade, né? Novidade não, né? Novidade só. Porque eu não passo nunca, né? Passar roupa. Passar roupa é necessidade, né? Bem legal. Obrigado. Até amanhã. Tchau. Sabe que móveis eu fiz? Tinha aquele secador a vapor, sabe? E daí eu peguei, passei com couro. Passando couro. Chameira. Você é burra mesmo. Olá, meninas e meninos do blog. Oi, meus amores, tudo bom? Um beijo pras meninas do meu fan club. Ai, legal, meninas. E hoje o assunto é morar sozinha, tá? Só um pouquinho. Antes eu queria falar o que vocês acharam do nosso novo look, né? Não dá pra passar despercebido mesmo. Eu queria agradecer ao estúdio Nakamura, que cuidou dos nossos cabelos. Mas voltando sobre o nosso assunto, sobre morar sozinha, algumas das nossas experiências, né? As nossas dicas. Eu tô morando aqui no duplex e o Renan tá morando na cobertura, né? Isso mesmo, gente. É e não é difícil morar sozinha, né? Porque eu mesma dispensei mais de 10 empregados. Graças a Deus, hoje eu tenho a Kira, que cuida da minha alimentação, do meu café, das minhas sorotas. Que é o amor, o amor, Kira. Vida em tudo, né? Então, meninas, pra vocês continuarem assistindo esse vídeo, hein? Então, roda a vinheta! Olá, pessoal! Mais uma DR com... Denis e Renan. E hoje a gente... E hoje a gente vai contar um pouquinho sobre a nossa experiência de morar sozinho. É isso mesmo, se tornar adulto. Isso, adulto responsável, ter o seu próprio lar. E a nossa primeira experiência é o quê? Cozinhar, cozinhar sozinho, né? Cozinhar pra gente é sobrevivência. A gente só cozinha o que a gente come, nunca cozinha demais. E assim, se você chegar agora aqui na minha casa pra comer alguma coisa, o que vai ter, Renan? Nada, gente. Porque toda vez que eu venho aqui, até pra tomar água, eu tenho que tomar água no posto de gasolina. Nossa! Viu como que ela peida? É ela que peida! Não, perdi! Nossa Senhora! Você abre a geladeira, aquele vento que veio e frio via. Viu? A geladeira é só pra bonito. A gente compra a coisa que a gente vai consumir na hora ou no dia seguinte, né? É, a gente não tem aquela coisa de quando eu morava em Pato Branco, né? Que era uma cidade muito menor. A gente, tipo assim, ia ir no mercado, comprar comida pra trinca. Fazer um rancho! Fazer um rancho, comprar comida pra trinca a dia e saber que você vai cozinhar todo dia. Do meio-dia e à noite, né? Que nem as nossas mães fazem, né? A 11, 5kg? Não! Dois anos dura. Dois anos. Um amaciante, por exemplo. Bastante. Seis meses, assim, um balacete. Não, amaciante não. Amaciante até que vai. Porque roupa a gente tem que lavar, né? Fazer o quê? Não dá pra usar sujo. Diego, oi! O Theo mora com a gente também, ó. Olá, meninas e meninas da Blonde! É impressionante. Você pode comprar 10 pares de meia, colocar os 10 pares de meia na máquina, fazer todo o processo de lavagem e o que acontece no final? Sempre some um pé de meia. Você nunca sabe onde é que vai parar, gente. Eu só tenho meia branca, porque daí o par que some da outra faz o par com a outra, entendeu? Tem que comprar sempre meia igual. A dica é sempre compre meia igual, porque se some um par você finge que tá ali o outro par e pronto. Passar a roupa, hein? Não conosco. Não conosco, gente. Não, gente. Passar a roupa é artigo de luxo aqui, né? Porque se você que mora sozinho, você sabe do que eu tô falando, né? A gente não fica passando roupa que nem nas suas mães. Não, no máximo você para por cor, lava por cor. E o que que eu faço? A gente seca no cabide. Taca a camiseta lá no cabide, desce secando e o que que ela já faz passada, hein? Exatamente. E assim, ou você pega e já vai estendendo o varal, você estende ela bem esticada assim, sabe? Para que o sol pegue assim. O vento, bate o vento aqui, ó. Que o sol passa automaticamente. Uma dica que eu dou também é que é tipo assim, eu que uso secador todo dia para secar o cabelo quando eu tomo banho, né? Você já veste a roupa e já... Seca. Seca a roupa, tira aquele amassadinho, ó. Então, gente, quando eu morava lá com a minha mãe, com a minha família, eu tinha muitas cores de roupa, né? Adorei azul, laranja, amarelo. Ah, tinha várias brusinhas brancas, né? E hoje o que a gente veste, que cores que são, Renan? É... Preto e cinza. Preto e cinza, gente. O preto ainda pega a pila, eu ainda prefiro o cinza, tá, gente? Então você abrir o meu guarda-roupa que você vai encontrar uma coleção de cores cinza. Sim, sobretons e cinza. A gente adora cinza, gente. Porque branco, gente. Branco, para queimar lá sozinho, a gente não tem tempo de deixar ali de molho. Eu penso assim, ah, eu vou guardar um dinheiro, vou fazer um curso, vou fazer uma viagem, né? Vou, sei lá... Investir no teu futuro. Investir no meu futuro. Uma faculdade, uma pós... Aí passo, venho pra casa, passo na frente da lojinha, vejo uma brusinha e compro. Assim, a vida adulta é, você pensa, recebe o salário, vou lá fazer uma poupança. Não. Passa a ver a brusinha, a brusinha serviu. Ah, R$79,90, baratinha. Recebe o salário, ó. Ih, vou levar. Aí você compra as coisas e vai guardando, vai estocando, né? Porque a casa acabar o mundo, você tem. Não tem mais a tua mãe que lava, né? Então você vai precisar de várias roupas por semana. Porque você vai levar a roupa uma vez por semana, tá, gente? É, então você precisa de variedade, né? Que você não começa mais a receber cartinhas, né? O que você recebe no correio se chama boletos, tá, gente? Boletos você tem que pagar, tá? Quando você acha que você terminou um boleto, sempre vem um boleto novo, tá, meu amor? É o boleto da luz, é o boleto do telefone, é o boleto da internet, é o boleto do condomínio, é o boleto do aluguel, tá? O boleto das blusinhas... É pro resto da tua vida, né? É pro resto da tua vida. Então pense bem antes de sair, porque se você sai, você vai sempre ter um carnê em casa. É, você começa a perceber que as coisas não caem do céu. Que você tem que comprar elas, né? Pra você ter. Então... Você sempre faz parcelado, tá, gente? Você sempre faz parcelado. Faz uma parcela... Guardar? Dez vezes, ah! Tô pagando! O que que a filha da Beyoncé, assim, paga um boleto? Será que ela vai ter a experiência que é pagar um boleto na vida? Acho que não, né? Frentar uma fila do banco, né? Só que uma lixa. A melhor satisfação é você conseguir pagar todos os carnês. Você pega, assim, um carnê e sacola, assim, não tem nenhuma folhinha daquelas comprida, né? Tá, tá. Outra coisa que a gente descobre quando a gente mora sozinho, que se a gente tira uma coisa do lugar, ela nunca vai voltar pro mesmo lugar, tá? Então, quando eu morava com a minha mãe, as coisas sempre estavam no mesmo lugar. Por mais que eu tirasse lá, nossa, cinco minutos depois elas estavam no mesmo lugar. Hoje em dia... É. É a mesma coisa com limpeza de casa, né, gente? Meu Deus do céu! Eu tenho uma mania de limpeza, assim, eu limpo todo dia e todo dia tá sujo. Todo dia tá sujo. E não tem quem faça. É, quando a gente mora sozinho, vai criando um... É um cisquinho preto, assim, que é um negocinho que fica lá, ó, na superfície, gente. E não tem nada que tire aquilo lá. Ó, a gente nasce pó por tudo aqui em casa. As mães precisam compartilhar com a gente qual que é o segredo pra não ter. Entendeu? É. Não sei. Tem. Surge do nada, assim, eu acho que... Surge, sei lá, eu acho que... Essas dicas sempre é... Uhum. O que você acha sobre isso? Sei lá, não sei. Se for agora lá no meu quarto, a roupa ela não tá dentro do armário, tá? Porque a roupa ela vai fazendo uma pilha, tá? Você vai usando ela, você vai jogando uma pilha sobre a outra, até que você faz uma pilha desse tamanho e você vai direto pra onde que é isso? Pra máquina, volta, tira, secou, faz a pilha novamente, a pilha novamente, a pilha novamente. É, nunca dá tempo de você, tipo, é... Lavei a roupa, vou passar, vou guardar, ai que lindo eu guardar roupa, tudo separado por cor, não sei o quê. Apesar que eu sou um pouco assim, o Denis sabe que eu sou meio anoiado assim. É, você recebe o salário, no primeiro dia você acha que você tá milionária, no segundo dia o banco já te toma metade, porque você já comeu o cheque especial, né, você já tá devendo pro cheque especial. Sim. Aí no terceiro dia você tem que pagar os boletos, e acabou o seu salário. Acabou sem, dura três dias no máximo. No máximo. No primeiro dia do seu salário, o que você come? Ah, eu como pizza, tipo, pizza, lasanha... Tomou um cafezão, deixou na padaria, um açaí geladinho... Uma sobremesa... Aí no vinte... Que que é isso? No dia vinte e cinco, o que você tá comendo? Nada. Preto? Eu gosto de lavar uma louça, gosto de fazer comida, principalmente de cozinhar. Eu acho que eu cozinho bem, e gosto de cozinhar.